Nós já sabemos que o clima influencia na vegetação, mas e o desmatamento influencia no clima? O clima é formado por vários elementos e dentre esses elementos nós temos umidade, temperatura, pressão. Aí o que acontece? Quando você retira a vegetação, você está abrindo precedentes para influenciar no ciclo hidrológico. Então acaba alterando o processo de evaporação do lugar. Porque quando evapora, não evapora só aquela água que está no solo, evapora também o suor das plantas. E como o clima é formado por vários elementos e um interfere no outro, você acaba alterando e desencadeando um processo de desequilíbrio. Dentro do clima.